Os alunos da Escola Dom Bosco de Oswaldo Cruz deram início nesta sexta-feira, através das aulas de protagonismo juvenil, a um projeto importante. A direção da escola e também através dos professores Rosana Cavalheiro, Rogério Lopes, Mariusa Fogagnolo, Márcia Romano, Jair Bianchi, deram início nesta sexta-feira a aproximação dos alunos que estão na unidade com ex-alunos que estão fora de Oswaldo Cruz, mas são profissionais realizados. O primeiro encontro foi internacional. E Gianni Gomes, Oswaldo Cruzense, mora há cerca de 10 anos nos Estados Unidos. Assim como você, estava sentado aí na cadeira há muitos anos atrás, mas eu estava sentado aí no Dom Bosco e eu fui para as aulas no Dom Bosco e estou aqui para te mostrar que força de vontade é tudo, gente. Porque está estudando numa escola pública, porque está na aula online, porque está faltando um livro, que não é desculpa a gente seguir na vida e vencer. Sim, eu morava, moro na casa da minha mãe, umas cinco, seis quadras para baixo. Todo dia de manhã eu ia para o Dom Bosco e ver meus amigos e estudar. Foi um momento muito importante da minha vida, tá? Eu imagino que vocês estão na quinta e oitava série. Então, depois que eu passei do Dom Bosco, eu fiz ensino médio na ETE e fiz faculdade na UEM. Eu não sei se vocês conhecem também, a UEM é a Universidade Estadual de Maringá, é uma escola pública e me mudei depois. Depois de um tempo, estando graduada, me mudei para fora do país. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu moro aqui em Nova Iorque. A professora Rosana Cavalheiro explicou como foi idealizado o projeto. Estamos com o projeto buscando ex-alunos, né, que estudaram aqui na nossa escola, Dom Bosco, e que estão hoje bem-sucedidos, para mostrar para eles que tudo é possível, que tem que ter coragem, força de vontade, que eles vão conseguir também atingir o projeto de vida deles. E a convidada, Ligiane Gomes, contou como foi essa experiência. Ai, foi maravilhoso. Gente, eu estou praticamente emocionada, eu juro. E não, o Zó do Cruz está vendo a escola que eu estudei há tantos anos, sabe, passou um filme na cabeça, de ver essa criançada na sala de aula, de estar conversando com eles, de estar respondendo perguntas que eles têm interesse, mas que nunca tiveram, talvez, a oportunidade de perguntar para uma outra pessoa. Então, eu estou muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade. É um orgulho de estar aqui hoje, representando, sendo a primeira pessoa a conversar com todo mundo. Todas as semanas, os encontros vão ocorrer de forma virtual, entre alunos que estão no ensino presencial, e aqueles que ainda estão, remotamente, recebendo as aulas. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!